Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Cois, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa nova série Nova, vai, nova série de Borros Gate and the Redish, espero que vocês estejam curtindo, então não se esqueçam de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos inventários, antes da gente partir para o rolê Armadura, cadaguinha Esse cinto de masculinidade, cara, eu vou mandar esse cinto aqui para o consagrado aqui, irmão Vira uma brodinha, pô, ficou até bonita, ficou muito bonita O amuleto da família Croquete A galera comentou aí em algum dos vídeos que eu vendi um anel mais um Ah, cara, é um anel de defesa mais um, daqui a pouco aparece outro Ou não também, mas está tudo certo Ah, eu acho que o inventário da galera está ok Ah, não, objeto de Onyx Caraca, eu vendi um amuleto mais um, deixa eu só conferir o que a gente está aqui Tá ótimo, tá ótimo, a gente vendeu um amuleto mais um, um anel mais um, tanto faz, está tudo certo E é com essa party aqui, é com esse grupo que nós iremos Para as minas e nasce, que eu deixo só ver um rolê aqui Ah, o mapa, ele, é, vamos, vamos deixar esse mapa pintadinho Vamos entrar nas casas que a gente ainda não entrou Afinal de contas, eu quero, por mais que a gente esteja fazendo essa série no modo tic-teco Eu quero fazer de forma mais assim, sabe Fazer tudo que, não exatamente tudo, 100%, mas Ver tudo que a gente, por um acaso, deixou passar em outros, em outras gameplays De Borros Gate, mas sem cometer crimes também, né Não precisa arrombar a porta Por exemplo Ah, tem uma das casas aqui Eu vou encontrar o Volo Volo Tempica da Arma Eu acho que vai ser aqui, inclusive Caraca, meu irmão A escassez de ferro fechou minha loja Poderia me dar uma moeda até que eu possa andar com as minhas próprias pernas Meu amigo Caraca, quantos anos de escassez de ferro Para o cara já arregar assim Ou é tipo uma pandemia Olha ele aí Volo Senhoras e senhores Volo Tempica da Arma Famosíssimo personagem Ah, sim Ah, a... A tail Ah, um... Ah, outro ale Young miss, eu vou ter certeza de ter os seus fundos prontos Inclusive Ele está no Borros Gate 3 Logo no comecinho do jogo ele já aparece Com missão Existe uma explicação para ele estar no Borros Gate 3, né Porque Na verdade existe uma explicação para ele estar no cenário de Borros Gate 5.0 Porque aqui a gente está falando de Borros Gate original Esse jogo aqui Ele se passa 400, 500 anos antes Do Borros Gate 3, né Então Como esse personagem está vivo Lá no Borros Gate 3 Aí você tem que cavucar Entender um pouco da história do Do lore Do cenário de Forgotten Realms É muita coisa Mas tem uns e outros aí Que eu tenho certeza que sabe da história E vai deixar aqui nos comentários Saudações viajantes Pois vejo que seus trajes não chamam Este local de lar Sente-se comigo por um momento E aprecie a atmosfera deste belo festival Enquanto contamos histórias de terras muito distantes Eu viajei a muitos lugares na Grande Fireum Mas ainda estou para ver uma hospitalidade tão grande Quanto encontrada neste país tão festivo É uma pena que essa festividade tenha de ocorrer junto Com os eventos recentes Embora eles, certamente Tendam a dar uma animada Vocês parecem confusos E talvez não saibam nada sobre os problemas locais Que continuam a aborrecer as pessoas Mais graciosas de Nashville Se acabaram de chegar Eu poderia lhes relatar o que sei Tudo pelo preço de uma cerveja e um bom ouvido Devo lhes contar dos problemas das minas Ou relatar o conto do infeliz comandante Da guarda local Estão meus companheiros e eu estamos interessados na mina Conte-me o que vocês sabem Dizem por toda a costa da espada Nos picos nebulosos Até portão de Baldur Uma escassez de ferro está arruinando o comércio local Bandidos, tanto humanos quanto semi-humanos Saqueiam caravanas Enquanto que o ferro que chega ao destino É frágil e inútil Aparentemente afetado por uma praga Que o enfraquece Como se isso não fosse Alarmante o bastante A produção da mina de Nashville caiu E a culpa está recaindo sobre os trabalhadores Que estão cada vez mais nervosos Desaparecimentos misteriosos De vários deles Deixam toda a área no limite A balança está pendendo Para um dos lados Você concordaria Encontrar outro conto A história do capitão da guarda Também me interessa Deixe-me apenas terminar um drink E depois poderemos passar horas Contando nossas histórias Apareceu uma caixa aqui E desapareceu do mesmo instante Mas a atualização do que o volo contou Olá meu amigo inquisitivo Acredito que está Apreciando o ambiente local Voltou para ouvir Uma das minhas viagens A história do capitão da guarda Parece interessante Posso ouvi-la? Soube que o comandante Brage Da guarda amniana Desapareceu há várias semanas Após uma estranha mudança de comportamento Antes um homem de família respeitado Brage se voltou para a violência gratuita Iniciando um massacre Que eu nunca havia ouvido falar Seus companheiros da guarda Não notaram qualquer coisa Que o tenha deixado daquele jeito Mas um dos seus equipamentos Parece ser a causa Se não fosse pela escassez de ferro As coisas poderiam não ter acontecido Mas com problema presente Antes de enlouquecer O comandante procurou uma espada nova Mas não tenho como verificar a importância Dessa informação Ouvir os mesmos humores Que ocorrem nas ruas Seu conto é uma versão estendida Não precisa ser rude Seria bom Ué Mas eu não fui rude, cara Eu elogiei o conto do Volotemp Que é da arma Cara, se alguém falar para mim Que o meu conto é uma versão Estendida com mais detalhes Eu vou adorar Beleza Eu esqueci da voz do Talarico Tá meio Tá meio anticlimática, né Eu acho que quando eu for Quando eu for para o Bowser Gate 2 Se der Eu vou aditar a voz dele Ou não também Deixa assim Essa voz Meio estranha Olha Esse monge Ele vai Ele vai Ok Eu quero saber mais sobre você O que Como você se tornou um monge Da Alma-Sol É Parece-se tão long ago Que eu comecei na ordem Pensando sobre esses dias Revives fond memories Mesmo Me lembra Esses Precious coisas Que eu perdi Minha mãe Deixou sua própria vida Para dar vida Para mim Sem sua ajuda Meu pai Struggou Para me E meu irmão Gamaz A vida Enquil Vem Estou Como Eu Não Sejam Deixi Deixi Meu pai Aparece Foi Jermin Deixi 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 Nós nos ajudamos o melhor que nós pudemos, pedindo, servir e, sim, às vezes, pedindo. Um dia, Gamaz foi acolhado com a mão de um monstro de um monstro de um monstro. Em vez de nos culpar, o monstro nos trouxe para o monstro, onde nós fomos batidos, fedos e colados como iniciantes. De um dia em frente, nós aprendemos os misterios de Selune e ensinamos nossos corpos, mentes e espíritos para transmitir a luz para outros. Do infância, parece triste, mas também parece que as coisas acabaram bem. De verdade, Selune ameaçou Gamaz e eu no dia em que nós nos conhecemos aquele monstro. Daquele dia em frente, a luz da deus abençou a nossa existência. Como eu posso te ensiná-lo? Quando dividido por distância e alegiência a três diferentes deus, os diversos sectos da ordem do céu cooperam em Varun. Quando o secto de Nath-Katla ceased responder a mensagens, meus mestres em Kalimport enviaram 10 monstros para investigar. Gamaz e eu foram entre os que escolhidos para armar. Nós encontramos o monstro abandono. Os habitantes que nos perguntaram sobre o misterio mudaram o tema do Flan. Por semanas, nós continuamos a investigar. Por último, através do estudo, subterfúgio e paciência, nós começamos a ouvir rumores que os agentes do Shahr, a mistura da noite, tinham murderado todos os monstros de Sun-Soul em Nath-Katla. Os habitantes locais fearam o Shahr de muito tempo para falar com nós. Mas de novo e de novo, nós ouvimos um nome que se tornou com risco de risco. Alor-Goth. Quem é esse Alor-Goth? Caraca, nome irado. Olha aí, parece o nome de um vilão, um vilão. É tão sinistro. Alor-Goth. Quem ele é, o que ele fez para os monstros em Nath-Katla, ou onde ele foi, eu não posso dizer. O traile é perdido, se eu estombrei pelo nome Alor-Goth de novo um dia. Cara, eu quero muito... Velho, assim, eu sei que o Hassad é um personagem relativamente complicado de ter no grupo. Mas eu tô muito interessado nessa história. Tô vendidaço. Como eu te enlhecione? Já lembramos o bastante por hora. Conversaremos de novo mais tarde. Agora eu me pergunto. Isso parece muito... Devil Internights e Cothor, né? Que você começa a conversar sobre a história de um companion. Aí, do nada, você para a história. Não, não. Mais tarde, a gente conversa. Edwin. Edwin diz ser... Para mim, o Portrait do Edwin é o Portrait que eu tô utilizando do Mago Talarico. Eu acho que eles mudaram, por eu ter escolhido esse Portrait aqui do Mago Talarico, eles mudaram do Edwin. Posso estar enganado, porque se você procurar Bauru dos Gates, Edwin, no Google, vai aparecer essa imagem aqui. Estranho. É com isso que eu terei de trabalhar? Patéticos. Mas terão que servir. Me chamo Edwin e eu gostaria de que trabalhassem para mim. Aceitariam a simples tarefa de matar uma bruxa? Daenerys. Cara, eu nunca joguei com ele no grupo. Ou se eu joguei, foi na época lá dos anos 90. E ele é tipo vilão, vilãozão, assim. Mas todo mundo fala que ele é o melhor mago do grupo. Caraca, e o pagamento, amigo? O quanto você oferece? O prêmio que ofereço certamente está além da sua capacidade de compreensão. Apenas assiste o trabalho ou não? Cara, não. Até pelo roleplay, não. Não quero me envolver em seus bônus. Eu não farei nada sem primeiro conhecer minha recompensa. Procure outra marionete. Perdão, Edwin, mas... Muitos achariam que qualquer recompensa é melhor do que nenhuma recompensa. Não importa, eu encontrarei outro. Caraca, não é bem assim, não, amigo. Pode ir embora. Falou, valeu. Gravar o jogo. Ah, puta merda. Nuber. Olá, eu sou o Nuber. Belo lugar, não é? Pior que com essa velocidade vai ser difícil despistar o Nuber. Ah, conseguimos. Esse personagem é irritante, que ele fica falando com você o tempo inteiro sem parar. Sacou? Eu não sei se tem algum gatilho que faz com que ele pare de fazer isso. Bom, eu abri a caixa. Tem a adaga. Mas não posso botar de volta? Não, não posso. Ficou no chão a parada? Então não, eu não vou deixar nada no chão, cara. Eu vou deixar esses itens que não dá pra vender. Aqui era onde ficava a armadura que a gente já pegou, né? Só pra conferir. Não dá pra gente pegar o item e colocar de dentro da caixa. Não dá pra fazer o rolê contrário. Mais uma porta trancada. Caraca, a velocidade que o Hassadi anda. Chega, deixa... Ele tá com rastro. Carpe. Eu queria que as coisas estivessem melhor aqui na fazenda. Mas pelo menos não somos mineiros. Qual a diferença? De qualquer forma, você passou tua vida inteira na mão na lama. Que isso? Como a coisa poderia ser melhor do que a vida pastoral e pristina? E pristina? Ei, nós poderíamos ter uma plantação pra começar. Tá vendo aquele monte de encrustados na terra? Foram deixados ali desde que a colheita... Desde a colheita do ano passado. O sol os endureceu e o arado quebrou. Só de pensar em mexer naquele solo torturado. Meu filho tentou plantar novas sementes entre as rachaduras. Mas eu duvido que alguma coisa vá nascer. Até o ano que vem, todos... Todos nós estaremos morando nas favelas de... Atkatla. Atkatla. Que é o lugar que o Hassat falou. Mas é difícil de falar. Atkatla. Portanto, sim. Eu queria que as coisas estivessem melhores do que a vida pastoral. Beleza. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos seguir, então, para as minas de Nashkel. Tem esse mapinha aqui, mas... Ui! Sandjack, saudações! É bom te ver, viajante. Atenção, seguinte. É... Eu não salvei o jogo antes. Essa cena, lembrando, se vocês estão passando por uma parte do jogo que está com dublagem em todos os diálogos, significa que é um trecho do jogo que foi adicionado nessa versão melhorada, né? A Enhanced Edition de 2012, tá? Que traição é essa? Pode tentar, elfo. Venha pegá-los, bandidos. Se eu morrer, pelo menos... te levarei comigo. Eita. Eita! Isso é impossível. Sandjack! Torotia! Eu disse que eu ia destruir a vida de vocês em algum dia. Hoje é aquele dia. Dorne, você deveria estar morta ou rota em uma prisão de Alaskan. Como você nos encontrou? Eu estou feliz de ver você, Dorne. Deixar você por trás para pegar a presença foi a ideia de Simeon. Ele é o que você quer, não nós. O que você quer, Dorne? E eu não esqueci o que você disse quando eu refusava seus avanços. E aí? 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 Então, né? Então, né? Ou seja, o Sandjack. O Sandjack está com um par de gaia aí na cabeça. Simbora É, só faltou o jogo É, faltou a pausa automática aqui, tá? Caraca, o Talarico já tomou 5 de dano aqui de projétil Calma lá E eu acho que eu já consumi uma das minhas magias Puts, velho, a Bran não entra indo de porrada Caraca, ela tá completamente nua Acho que a armadura eu não vou conseguir equipar Ah, vai dar ruim Na verdade a Bran, já vou botar logo ela pra curar O mago Talarico Mago Talarico já utilizou Uma cegueira, vou utilizar outra O raçalho vai fazer o que ele sabe fazer E a Imon também já tá fazendo o que ela sabe fazer Talarico, lança feitiço O Sandjack passou Vou usar de novo Caraca, ele passou de novo, né? Pô, ele tá tirando 18, cara Ah, dane-se Vamos tentar botar na Doroteia Cegueira na Doroteia, vamos ver se pega pelo menos Não, 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 não Ah, já foi Pronto, Doroteia tá cega Vou tentar cegar de novo O Sandjack Ixi, Doroteia Doroteia foi de arrasta pra cima com muita força Ah, agora o Sandjack tá cego Já foi também Ah, você parece surpreso Quem é você? O que era aquilo com aqueles bandidos? E você? Quando você os matou O que aconteceu? Eu vi algum tipo de aparição Aparecer Ora, ora Então é isso, galera Eu Uma das coisas que eu queria fazer com essa série Era ter o Dorne no meu grupo Só que O lance do O lance do Do Hassad também me deixou muito curioso Então, infelizmente Contrariando aí o que a gente tinha comentado Esse grupo vai ter que ser um grupo de cinco De cinco players, tá? De cinco personagens É, se for impressionante Eu poderia ter a ajuda de alguém como você Você é o Mago Talarico? Sim, eu sou ele Talvez sim Mas antes de eu aceitar a tua ajuda E oferecer a minha em troca Quem exatamente você está procurando? Detalhe que o Doroteia Era pra ser amante dele E Ele recusou, inclusive Entendo Traição não pode passar impune Você pode se juntar a mim Em minhas viagens, Dorne Estou vendo que Estou tendo um mau pressentimento Com esse sobre esse cara Mago Talarico Relaxa aí Puta fé A reputação diminuiu em dois Eita, já está rolando treta aqui Só que detalhe A Immawent Ela é neutra Então Acredito que eles não vão Não devam enxergar as vias de fato O Pro O Mago Talarico O Orque Samurai Que saudades Um Akisashi Um Akisashi Premiada Esqueci a palavra Mágica Seta Seta de besta Ninguém é besta aqui Cabelinho Então quem está pegando cabelinho Peraí Mas ela pega Será que ela pode usar besta? Hum, interessante É, ela pode usar besta sim Dorne Pega o escudo Armadura E as espadas Por mais que Qual é o lance do Dorne? Vamos lá Cota de talas Cota de placas Deixa eu só ver aqui Classe de armadura Quatro Classe de armadura Três Então já vai logo Beleza Larga essa merda no chão Quem é o Dorne Na fila do pão? Vamos lá Ah é, a gente não fez Essa leitura com os outros Personagens também, né? Quando questionado Quando questiona Dorne Sobre o seu passado Ele fala pouco Apenas Apesar de vocês ajudá-lo A enfrentar os antigos companheiros Ele parece lento Em compartilhar informações Particular Com você Pelo que você pode Juntar O meio orc impiedoso Vem do norte Você sente que ele foi traído No passado E você espera que ele venha Exigir vingança severa Sobre qualquer um Que o trair no futuro Seus objetivos Decididos O deixam Com pouco interesse No passar tempo Além do combate E ele é mal Neutro Que é o que torna Ele um personagem Meio complicado De ter outros grupos Ele tem resisti Ao medo E proteção Contra Pão negativo Nesse rolê Vamos ver aqui A Branwen A biografia dela Quando questionada Sobre o passado Branwen revela Que deixou sua casa No Mar do Lobo Nas ilhas Norten Quando criança Aparentemente Ela era desprezada Por seu próprio povo Por desejar Se tornar Uma sacerdotisa Uma posição Reservada Exclusivamente Aos homens Do vilarejo Ela não guarda Ressentimento Consciente De que A sua fé Deve superar Tais testes Ou falhar Ela viajou Pela costa Oferecendo Seus serviços As milícias locais E acabou Empregada Por uma trupe De aventureiros Na área de Nashville No entanto Branwen Não sabia Que o grupo Era composto Por bandidos E o seu primeiro Ataque Ela se recusou A atacar Uma caravana De comerciantes Desarmados Ela se rebelou E um mago Chamado Trazem A transformou Em pedra Na luta Que se seguiu Apesar Do resultado Desfavorável Branwen Se sente Que tempos Aprova Suas ações Atacar 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 É um ato Basicamente De maldade Nós concordamos Quando Hassad Questionado Sobre Seu passado Fala Com pesar Sobre a perda De seu irmão Gamaz Para ladrões Para ladrões Das sombras De Atacatla Meu Deus É muito Rua Essa palavra Hassad E Gamaz Cresceram Nos monastérios Da lua Em Kalinshan Após Um monge Da alma Do sol Resgatá-los Das ruas De porto De Kalim Lá Os jovens Meninos Mal conseguiam Viver Como Trombadinhas Depois da morte Do seu pai Na arena Efritum Para onde Foram transferidos Suas dívidas Apesar da tragédia De sua criação Hassad Parece ter encontrado Paz e ensinamento De sua ordem E sua veneração Por Selun A dama da lua Beleza Qual é o lance De Dorne O Dorne Ele tem uma espada Rancor Mais um Ela é uma espada Muito poderosa Essa montante Ébano Está coberta Por inscrições Que você não consegue Decifrar Ela as une baixo Na presença De Dorne Dorne E o Khan Muito bom O nome dele Indivíduos De bom coração São tomados Pelo sentimento De culpa E angústia Quando seguram Estas lâminas Quando Dorne Segura Essa lâmina Qualquer morte Causada por ela Tem chance De conceder A Dorne Um aumento De mais um Em sua chance De acertar Por 24 horas Meu Deus do céu Mais um Mais dois Se ela Matou Alguém Nas últimas 24 horas Dando um D10 Mais um Ela é maravilhosa Cara E é só Com Dorne Ela só funciona Com Dorne Estou entregando Para ela Por enquanto Ah é Vamos vestir A mulher Né rapaz Beleza Estamos todos Ah Vamos dropar O lixo Aqui agora Cajado A daguinha A daguinha Dorne sobe Opa O Dorne sobe Eu acho que Tá legal Essa composição Vamos Pior que acho Que a gente Não consegue Salvar o jogo Aqui nesse mapa Deixa eu ver É Não posso gravar Nesse mapa Então Vamos seguir Viagem Agora sim Gravar o jogo Deixa eu ver Qual é o save Ah não A gente não tá No meio dos saves Beleza E eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Meus queridos Muito obrigado Cara Chegamos no mapa Da mina de Nashville Agora a gente vai Explorar todo esse mapa Antes De entrar nas minas Mas como eu falei Só vou fazer isso No próximo vídeo Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Não se esqueça De deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem Nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Até a próxima Tchau tchau